Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox e hoje eu tenho uma boa e uma má notícia para trazer para vocês a respeito da nossa querida plataforma Xbox. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero dizer a vocês que aqui no canal 100% Xbox, mesmo sendo um canal focado em trazer as novidades, as coisas boas do Xbox, de vez em quando, quando acontecer aí no universo gamer e a gente ter uma opinião ou algo que seja contra o Xbox, a gente também vai trazer sempre aqui no canal. Desde a época que o canal se chamava Aliados Gamers BR, eu sempre prezei pela honestidade, a sinceridade e a opinião imparcial, mesmo eu gostando mais de Xbox, se o Xbox pisar na bola ou se tiver algum problema no Xbox, a gente vai relatar, porque aqui é um canal de Xbox, estamos com ele seja no momento ruim ou no momento bom, mas nós não vamos nos omitir quando tiver alguma coisa negativa para falar do Xbox também, porque aqui não é um canal de marketing do Xbox, aqui é um canal para falar sobre a plataforma, sobre os seus problemas e as coisas positivas que tem nesse console que a gente gosta muito. E galera, o que acontece é o seguinte, um desenvolvedor veio e deu a opinião dele a respeito da dificuldade que pode apresentar no futuro o desenvolvimento do Xbox Series S. Já vou falar quem é esse desenvolvedor e como é que funciona tudo que a gente está dizendo aqui. Porém, a gente havia trazido vídeos aqui anteriormente onde um desenvolvedor havia dito que não, não tem problema nenhum entre Xbox Series X e S que ele acha que para desenvolver é a mesma coisa, porque são muito parecidos e tudo mais, é uma questão de ajustes. O que ele quis dizer com isso é que era de boa você fazer o ajuste do jogo, a desenvolvedora fazer o ajuste do jogo de acordo com o Xbox Series S, que era mais fácil inclusive do que fazer em outros dispositivos variados como PCs com placas A ou B, entenderam? Então ele disse que era mais fácil lidar com o Xbox Series S e S do que com a vasta gama de PCs com configurações diferentes, né? E ele elogiou muito como funciona o Xbox Series S. Porém, no vídeo de hoje nós vamos trazer uma opinião contrária a isso. Um outro desenvolvedor que tem uma visão um pouco diferente deste primeiro, beleza? E talvez seja um pouco negativo para a gente. Então vamos começar pelo tópico positivo, né? Que é o fato do Metro Exodus rodar em 4K a 60fps, vai ganhar aí uma atualização via Smart Delivery, né? E nós vamos ter então ele rodando a 4K a 60fps com Ray Tracing no Xbox Series X. Imagina que legal, que é um baita jogo o Metro Exodus, né? Ele tem um gráfico muito bom. E nós vamos ter aí o mesmo jogo rodando a 1080 no Xbox Series S também com Ray Tracing. Porém, o que a matéria não deixa claro aqui é que nós vamos ter um 1080 a 60fps no Xbox Series S, ok? Já já eu mostro para vocês tudo isso. E caras, isso aqui é uma ótima notícia, uma notícia muito boa. Você não vai precisar pagar para ter essa atualização. Eu tenho o jogo, né? O Metro, esse novo Metro aí. E a desenvolvedora aí disse que essa tecnologia virá via Smart Delivery. Não vamos precisar pagar para ter isso na nova geração. Isso é maravilhoso. Só que não temos uma data definida ainda. Vai ser esse ano, mas não se sabe exatamente quando, beleza? Inclusive, eles colocaram aqui, ó, o que tem e o que não tem em relação ao PC, ao PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S aí. Como vocês podem bem observar aqui, ó, tá aí, né? Essa lista de coisas que vai ter. O PC parece que vai ter umas duas coisinhas a mais aí, né? Que talvez seja importante. Não sei que eu não entendo muito disso, ok? Então, vamos agora para a notícia ruim. Essa aqui é a notícia boa, beleza? Metro Exodus chegando aí 4K60 no Xbox Series X, 108060 no Xbox Series S, ambos com Ray Tracing. E aí nós vamos, então, para a notícia ruim, galera, que o mesmo site postou aqui para a gente. A 4A, né, que é a empresa desenvolvedora do jogo, 4A Games diz que Xbox Series S apresentará desafios futuros. Aí a gente tem a opinião de um desenvolvedor de um jogo que tem um gráfico impecável, de um jogo muito bom, diga-se de passagem, e que está trazendo a opinião dele sobre como ele prevê o futuro do Xbox Series S como talvez um limitador ou talvez, pelo menos, algo que vai proporcionar um desafio maior para poder fazer os seus jogos, ok? E você concorda com a fala da desenvolvedora? É aí que aqui o site faz uma pergunta que depois, no final desse vídeo, eu quero saber de vocês. Depois de tudo que a gente falar aqui, vocês acham que o desenvolvedor está certo? Que essa opinião é a certa e não aquela do outro desenvolvedor que disse que não tem problema nenhum, que é só fazer ajustes. Como é que funciona esse lance do ajuste? Deixa eu explicar para vocês. O ajuste é como se você, por exemplo, vai pegar o Metro Exodus, certo? E aí você tem um PC bala, o PC da NASA aí na sua casa, certo? Você vai jogar ele no Ultra, ele vai ter todas as qualidades gráficas, todas as aparências gráficas bacanas, né? Vai rodar liso, 60 frames por segundo, vai rodar com tudo que tem de bom no jogo, certo? Só que na mesma casa aí, na sua, você tem na sala um PC e no seu quarto você tem outro. No PC do quarto que você joga de vez em quando, ele é um pouquinho mais fraco, né? Ele tem algumas coisinhas ali mais fracas. Então o que você vai fazer? Você vai instalar o Metro Exodus também nele, só que lá, ao invés de você jogar com as configurações que você joga no seu PC Ultra lá, você vai pôr ele ali no médio ou talvez no low e vai rodar o mesmo jogo com qualidade e tal, mas com menos, né? Vai ser um pouquinho capado, vamos assim dizer, vai tirar um pouquinho de sombreamento, vai tirar um pouquinho de textura 4K, já não roda em 4K e tal. É mais ou menos esse o esquema do ajuste que foi dito pelo outro desenvolvedor aí. E nesse caso aqui, o desenvolvedor da 4A Games, ele disse, entre outras coisas, ele confirmou, ele falou isso após a desenvolvedora revelar que o Metro Exodus será lançado para a Xbox Series X e S ainda nesse ano, rodando a 1080, 60 FPS com Ray Trace no Series S. Então, como eu já disse para vocês, vai rodar a 1080, 60 mesmo no Xbox Series S. E é algo muito bom, né galera? Muito bom. E aí aqui está na própria matéria o que ele disse a respeito do assunto, que o problema de RAM não é problema e tudo mais, mas eu fui na fonte, galera, para a gente poder buscar contexto de tudo o que ele disse. Eu fui na fonte aqui, que é onde ele deu essa entrevista, e eu vou mostrar para vocês exatamente o que ele disse. Essa fonte, inclusive, é essa aqui que foi mencionada pelo site aí, beleza? E o que ele disse aqui foi o seguinte, né? Ele foi perguntado com relação ao rastreamento de raios especificamente, como você caracteriza diferentes recursos do PlayStation 5 e do Xbox Series X e de ambos consoles com as placas gráficas e tudo mais. E ele disse o seguinte, galera, o que posso dizer com certeza é que PlayStation 5 e Xbox Series X atualmente executam o nosso código com aproximadamente o mesmo desempenho e resolução. Ou seja, pessoal, o que ele está dizendo é o seguinte, o PlayStation 5 e o Xbox Series X tem diferença na hora de você fazer o jogo, na hora de você desenvolver o jogo? Tem, tem diferença, mas rodam, como ele disse, aproximadamente com o mesmo desempenho e resolução. Então, nesse caso, não limitaria a geração se fosse o embate entre PlayStation 5 e Xbox Series X. E essa informação meio que contraria o que foi dito recentemente, eu até trouxe em vídeo aqui no canal, pela Digital Foundry, né? A Digital Foundry disse que, entre aspas aí, ou ela disse ali, meio que insinuou na real, né? Que o PlayStation 5 estaria dando uma limitada na geração, que os produtores iam ter que fazer os jogos menos potentes para poder aguentar rodar no PlayStation 5. Coisa do gênero foi mais ou menos o que disse aí, né? A empresa Digital Foundry analisando o desempenho dos jogos nos consoles de nova geração. Porém, já esse desenvolvedor tem uma opinião diferente. Ele acha que, apesar da diferença entre PlayStation 5 e Xbox Series X, ou que parece que o Xbox Series X de fato é mais forte e tudo mais, mas vai rodar mais ou menos equivalente por causa da questão da compensação, né? Um tem uma coisa a mais que o outro não tem e vice-versa, entenderam? Então, ele disse isso a respeito do PlayStation 5 e Xbox Series X. E quando ele toca no assunto Xbox Series S, né? Ele foi perguntado aqui o seguinte, tem havido muita conversa dentro da comunidade de desenvolvimento de jogos sobre a desvantagem potencial de ter que suportar especificações mínimas mais baixas com o Xbox Series S, particularmente por sua RAM limitada. Você prevê algum problema por causa disso? E aí ele vem e deixa essa resposta aqui, que é realmente uma resposta importante. A RAM não é um problema para nós, atualmente, né? Ou seja, no momento, eles não veem nenhum problema, né? O desenvolvimento de jogos aí no começo de geração, o Xbox Series S vai suportar perfeitamente, segundo o que ele mostra aqui, que não vai ter problema com isso. Mas a GPU, né? O desempenho da GPU apresenta desafios para títulos futuros. Ou seja, o que ele está preocupado, vamos dizer aí, com o novo Metro que eles forem lançar aí, né? Se esse novo metrô vai rodar com a qualidade, né? Do Metro Exodus agora no início da geração, por exemplo, né? Com as melhorias e tal. E ele acha que não vai rodar, ele está preocupado com isso, né? Ele tem dúvidas a respeito disso, né? Ele está preocupado com desafios. E os desafios que eu entendi, lendo esse texto todo, é que ele quer dizer que vai ter que ficar fazendo aquele esquema de dar aquela capadinha, de dar aquela diminuída nas qualidades. Como eu disse para vocês, o PC da NASA rodando no Ultra e digamos que o Series S seja aquele PC mais meia boca rodando ali no médio, entenderam? E ele acha que isso vai ser um problema. Por quê? Porque algumas desenvolvedoras estão mais preparadas para fazer já o bruto, né? O grande, né? Como diz aqui, ó, nosso renderizador atual é projetado para alta resolução espacial e temporal. Leia-se, 4K a 60 FPS. É estocástico por natureza. A eliminação de qualquer um desses exigiria cálculos mais caros. Reduzindo ainda mais o desempenho, temos uma solução de compromisso agora, mas ainda não estou satisfeito com ela, ok? Então, ele está dizendo para a gente que eles estão hoje trabalhando já com algo do topo, né? E que ficar mexendo nessas variáveis pode dar muito trabalho para eles e também pode ser que os jogos não rodem com o desempenho mais esperado por eles, né? Eles gostariam que rodasse com mais qualidade em relação ao desempenho. Então, é provável que muito jogo não vai rodar a 1080 a 60, talvez 1080 a 30, por exemplo, e que isso para ele é uma coisa que dá trabalho mexer pelo que eu entendi de tudo o que eles estão falando aqui. E seria, então, o Xbox Series S, segundo ele, talvez algo preocupante que poderia, no futuro, limitar a geração, beleza? Então, galera, o que eu tenho a trazer sobre isso, mesmo eu tendo um Xbox Series S, eu preferindo a plataforma Xbox, eu acho que, talvez, a Microsoft tenha que tomar cuidado com o desenvolvimento. Espero que o kit de desenvolvimento que eles apresentem tenham soluções para não perder esse desempenho, como esse produtor disse. A gente tem que levar em consideração, galera, que existe as opiniões positivas de produtoras falando que não, dá sim, é legal e tudo mais, mas existem também pessoas que não concordam com isso e que trabalham no mesmo ramo e que também lidam, né, com coisas desse gênero, que lidam com produção de jogos. Então, aí nós temos várias pessoas que entendem do assunto e trabalham, talvez, de forma diferente. E, talvez, o que é bom para uma produtora fazer, a outra, talvez, não consiga fazer tão bem. Entenderam? Não por limitação delas, talvez. Talvez ela se programe para fazer o melhor e, talvez, o Series S não consiga trazer o melhor desempenho, né, se comparado a um Xbox Series X e o PlayStation 5, que, como disse a matéria aí, é praticamente, ali, segundo o desenvolvedor, quase a mesma coisa, beleza? E o que vocês acham disso? O que eu acho disso, galera, é que eu fico preocupado, né, assim como ele disse que é preocupante, eu fico preocupado se o Xbox Series S vai aguentar trazer jogos com qualidade nele, né, até o final da geração. Porque não adianta você investir 3 mil reais agora, que é mais barato do que você investir 5 no Xbox Series X. Mas você investe 3 mil reais agora no Xbox Series S. E, daqui 4 anos, o console já não está rodando com aquela qualidade, está rodando inferior, já está travando, já está dando lag nos jogos, né, já não está mais segurando 30 FPS. Já não está segurando 60 FPS. E aí você tem um console de nova geração que tem alguma limitação, é algo que para algumas pessoas pode incomodar. Vai ter gente que vai se incomodar com isso. Então, eu sugeriria para você aí que está preocupado com isso, que aguardasse um pouco mais e pegasse logo um Xbox Series X, né. Agora, a pergunta é, será que o Xbox Series S com essas limitações aí, essas supostas limitações, ele também limitaria a geração? Será que por causa dele, as empresas teriam que fazer os jogos menos robustos no futuro? Tudo isso são perguntas que eu não posso responder, estão além das minhas capacidades técnicas, eu não entendo absolutamente nada de produção de jogos, não entendo nada de hardware. Tudo que eu entendo é de pegar o controle, ligar e jogar e ver a melhor experiência gamer sempre que é o meu console Xbox, que é o que eu gosto, beleza? Bom, essa aqui é a minha visão, a minha opinião sobre tudo isso, espero ter a opinião de vocês também, né, e que vocês vejam que o canal 100% Xbox ou o antigo canal Olhados Gamers BR sempre teve uma opinião imparcial, uma opinião que apesar de ter preferência por Xbox, a gente é um dos poucos canais de Xbox que coloca tudo na mesa, mesmo os pontos negativos. Talvez por isso algumas pessoas, mesmo ligadas ao Xbox, não gostam do nosso canal, porque a gente chega aqui e fala a verdade para vocês sem papas na língua, beleza? Bom, esse é o vídeo então, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, valeu e falou!